Esta é a condecoração aos que se destacaram na defesa de Cuba, realizada em Havana em 1º de maio. O dirigente sindical João Batista Lemos, brasileiro e convidado à solenidade, gravou e nos enviou com exclusividade essas imagens. A cerimônia contou com a presença do vice-presidente cubano, José Ramon Machado. Legenda Adriana Zanotto